Como funciona um imã? Fala mais da engenharia! Hoje eu vou te mostrar o que é a mágica que está por trás do funcionamento disso aqui. Um imã. E por muito tempo eu mesmo achei que era mágica, já que se for pensar bem, como é possível grudar dois pedaços de metal sem qualquer cola ou qualquer força externa com a mão empurrando um contra o outro? Mas já te adianto que não tem nada de mágica. E antes de contar sobre os imãs, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Mas e aí? O que é um imã e como é que ele funciona? Os imãs são objetos que têm a capacidade de produzir um campo magnético à sua volta, o que significa que eles podem atrair ou repelir outros materiais magnéticos. O comportamento magnético dos imãs é resultado da disposição especial de seus átomos e elétrons. Para entender como o imã gera um campo magnético, você pode imaginar cada átomo com seu momento magnético contribuindo para o campo magnético global. Quando esses momentos magnéticos se alinham, eles se somam e criam um campo magnético mais forte. Isso é o que torna um imã capaz de atrair objetos ferromagnéticos, como pregos de ferro. A base do magnetismo reside no momento magnético intrínseco dos elétrons de um átomo. Os elétrons têm carga elétrica negativa em um momento angular intrínseco chamado de spin. Esse spin cria um momento magnético que é responsável pela propriedade magnética do material. Nos materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto, os momentos magnéticos dos átomos tendem a se alinhar espontaneamente na mesma direção. Isso cria regiões chamadas de domínios magnéticos, onde os momentos magnéticos estão alinhados. Opa, calma aí que esse negócio ficou difícil demais. Que coisa é essa de spin, momento magnético, campo magnético global? Dentro de um átomo, você tem elétrons que estão girando em torno do núcleo. Além disso, esses elétrons têm uma propriedade chamada spin, que é como se fosse um girozinho próprio que eles têm. Para fazer um paralelo mais fácil de entender, os átomos se comportam basicamente como o sistema solar, onde os planetas giram em torno do Sol e cada planeta tem a sua rotação própria. O spin é uma característica dos elétrons que faz com que eles se comportem como pequenos ímãs. Isso significa que cada elétron tem um pequeno imãzinho embutido nele devido ao seu spin. Quando vários elétrons estão em um átomo, seus pequenos ímãs tentam se alinhar na mesma direção, como um grupo de bússolas apontando para o norte. Isso acontece naturalmente, pois os elétrons gostam de se organizar dessa maneira. O alinhamento dos pequenos ímãs dos elétrons cria um momento magnético líquido no átomo, que é como um ímã invisível dentro do átomo. Esse momento magnético é o que gera o magnetismo do material. Agora, imagine que todos esses pequenos momentos magnéticos dos átomos gostam de se alinhar na mesma direção quando estão juntos. É como se eles ficassem todos olhando na mesma direção. Quando esses momentos magnéticos se alinham, eles criam um campo magnético ao redor do material, como se estivessem criando um escudo invisível de magnetismo ao redor desse material. Esse campo magnético é o que faz um ímã atrair ou repelir outros objetos magnéticos, como clipes de papel e outros ímãs. Tá, mas o que diferencia um elemento que pode ser um ímã e outro não? A capacidade de um material de se tornar um ímã, ou seja, exibir propriedades magnéticas, depende principalmente de dois fatores, a estrutura de seus átomos e a organização dos momentos magnéticos dentro do material. Materiais ferromagnéticos, como o ferro, o níquel, o cobalto, têm átomos com momentos magnéticos intrínsecos, devido ao espinho dos elétrons, que tendem a se alinhar na mesma direção. Isso ocorre naturalmente em sua estrutura cristalina. Essa organização dos átomos é fundamental para o magnetismo desses materiais. Outros materiais, como o alumínio e oxigênio, também têm momentos magnéticos intrínsecos em seus átomos, mas esses momentos não se alinham naturalmente em uma única direção. Eles podem se alinhar temporariamente em um campo magnético externo, tornando esses materiais paramagnéticos, mas eles não são ímãs permanentes. Nos materiais ferromagnéticos, os momentos magnéticos dos átomos se organizam em regiões chamadas de domínios magnéticos. Cada domínio é uma pequena região onde os momentos magnéticos estão alinhados na mesma direção. Se esses domínios estiverem bem organizados e alinhados entre si, um material será um forte ímã permanente. A temperatura também desempenha um papel importante. Materiais ferromagnéticos podem perder suas propriedades magnéticas quando aquecidos acima de uma certa temperatura, chamada de ponto de currículo. Acima dessa temperatura, os momentos magnéticos começam a se desorganizar e o material perde seu magnetismo. Mas e o ferro? Por que temos ferros que são ímãs e outros ferros que não são ímãs? A capacidade do ferro de se tornar um ímã ou não depende de vários fatores, incluindo a sua estrutura, composição e o tratamento a que foi submetido. Nem todo pedaço de ferro é automaticamente um ímã permanente. O ferro pode ser magnetizado através de um processo chamado magnetização. Isso envolve submeter o ferro a um forte campo magnético externo por um período de tempo. Esse campo magnético alinhará os momentos magnéticos dos átomos de ferro em uma direção específica, criando um ímã. Se o ferro não foi magnetizado dessa forma, ele não será um ímã permanente. O ferro puro é mais suscetível à magnetização, mas se o ferro contiver impurezas ou outros elementos, sua capacidade de se tornar um ímã permanente pode ser afetada. E quais são os ímãs permanentes mais famosos? Também conhecidos como ímãs de cerâmica, os ímãs de ferrite são amplamente utilizados em aplicações comerciais e domésticas, como os ímãs de geladeira. Eles são feitos de compostos cerâmicos de ferro e são conhecidos por serem duráveis e econômicos. Temos os ímãs de áunico. Esses ímãs são feitos de uma liga de alumínio, níquel e cobalto. Daí o nome áunico. Eles têm uma forma de produção mais antiga e são conhecidos por sua estabilidade e altas temperaturas. Eles são usados em aplicações industriais e também em instrumentos musicais, como captadores de guitarra. Também temos ímãs de terras raras. Esses são os ímãs permanentes mais fortes conhecidos atualmente. Eles são feitos de ligas de elementos das terras raras, como o neodímio, samário e cobalto. Ímãs de neodímio são amplamente usados em produtos eletrônicos, alto-falantes, motores elétricos e muitas outras aplicações de alta potência, devido a sua incrível força magnética em relação ao seu tamanho. E aí, tem algum ímã em sua casa? Quando era criança, já tinha se perguntado como que esses ímãs funcionavam? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeos que você pode gostar e vale a pena conferir para continuar acompanhando nosso conteúdo. Se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amães da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.